Pedem-nos para dividirmos e simplificarmos. E temos uma expressão com uma raiz quadrada sobre outra expressão com outra raiz quadrada. A chave para simplificarmos isto é percebermos que se tivermos a raiz quadrada de x sobre a raiz quadrada de y, isso é o mesmo que a raiz quadrada de x sobre y. E isto resulta das propriedades das potências. Se eu tiver duas coisas elevadas a um expoente, e uma raiz quadrada é o mesmo que elevar um número a um meio, e se eu elevar cada fator a um expoente e a seguir dividi-los, isso é o mesmo que dividi-los primeiro e a seguir elevar o resultado a esse expoente. Vamos aplicar isto aqui. Esta expressão vai ser o mesmo que a raiz quadrada... É difícil desenhar um sinal de raiz quadrada tão grande. A raiz quadrada de 60x ao quadrado y sobre 48x. Agora podemos começar por olhar para o coeficiente de cada uma destas expressões e tentar simplificá-los. Tanto o numerador como o denominador são divisíveis por 12. 60 a dividir por 12 é 5. 48 a dividir por 12 é 4. Tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por x, que estamos a assumir ser diferente de zero. x² a dividir por x fica só x. x a dividir por x é 1. Se dividirmos no numerador, temos também de dividir no denominador. Isto é tudo o que sobra. Se quisermos simplificar isto mais, vamos ficar com... Isto é igual a... Fazemos o sinal radical e depois temos 5 quartos... 5 quartos... Bem, na realidade podemos escrevê-lo de forma ligeiramente diferente, mas vou escrevê-lo assim. 5 quartos. E não temos mais nada no denominador. Para além de 4, e no numerador temos um x e um y. Temos um x e um y. Podemos deixar isto assim, mas também podemos tirar algumas coisas para fora do sinal radical. Uma possibilidade é dizermos que isto é o mesmo que... Isto é igual a 1 quarto vezes 5xy, tudo dentro do sinal de raiz. Isto é o mesmo que a raiz quadrada de 1 quarto vezes a raiz quadrada de 5xy. A raiz de 1 quarto, se pensarem sobre isso. Isto é só 1 meio vezes 1 meio. Outra forma de pensarem nisto é... Isto é o mesmo... Podiam dizer simplesmente que isto é 1 meio. 1 meio vezes 1 meio é 1 quarto. Mas, se não perceberem logo isso, podem escrever que isto é o mesmo que a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2. E, mais uma vez, obtêm 1 meio. Se simplificarem isto para 1 meio, então tudo isto poderá simplificar-se para 1 meio vezes a raiz quadrada... Vou escrever tudo em laranja... vezes a raiz quadrada de 5xy e não há nada mais que possamos tirar para fora do sinal de raiz. Não há mais nenhum quadrado perfeito. Se seria muito fácil... E exemplificar-se. Ü ... ... ... ... Obrigado.